E é isso mesmo gente, olha, eu também amo Quitandinha, aí a bomba é o seguinte, a Sutec, que atende o pessoal aqui em Quitandinha com internet, agora é Inon. E a Inon você já sabe, né? É a melhor internet da região metropolitana de Curitiba. Está chegando aqui em Quitandinha, você vai saber toda essa história agora, aqui com o Eduardo, que vai contar todos os detalhes pra você. A Inon já tinha um projeto de lançar a Quitandinha e recentemente surgiu a oportunidade de comprarmos a carteira de clientes e a rede da Sutec. Então nós optamos por comprar a rede existente da Sutec, a carteira de clientes, pra facilitar essa nossa entrada na cidade de Quitandinha. Então agora temos uma série de ações pra fazer, né? Os mesmos planos serão oferecidos dentro da cidade de Quitandinha, inclusive para os antigos clientes da Sutec, que vão passar a ser clientes da Inon. Assim como a mesma qualidade de serviço, a mesma qualidade de atendimento, a mesma qualidade de rede que a gente tem em outras nove cidades que você já nos conhece e nos acompanha. A nossa fidelidade é a qualidade do serviço que nós entregamos. E o atendimento continua sendo humanizado na Inon. Transição a gente espera que ela seja feita bem rápida, tá? Nesse prazo de dois, três meses, todos os clientes já estarão na Inon. O cliente da Sutec não precisa se preocupar, nós faremos contato, nós estaremos explicando toda a migração, como funciona, pra trazê-los pra rede da Inon. Novos clientes, à medida que a rede for sendo adequada ao padrão da Inon, nós já vamos estar ofertando pras novos clientes também. A rede da Inon hoje já atende cair de baixo, cair de cima, Mato Branco. E a ideia é expandir ainda mais a rede nas regiões onde hoje não há atendimento. E a sede do município? A sede do município, o centro, nós teremos em breve uma novidade, né? A Inon sempre traz algumas novidades pra cidade. E em breve nós vamos estar atuando com uma loja no centro de Quitandir. Como meta e como premissa, manter o mesmo padrão de atendimento, a mesma qualidade, os mesmos preços, os mesmos planos e mesmos serviços em todas as regiões que nós atuamos. E Quitandir não vai ser diferente, nós vamos manter a mesma qualidade que entregamos nas outras cidades. Com a Inon não tem moleza, né? O pessoal, agora vamos descansar. Vamos descansar, nada, vamos trabalhar mais e mais e mais, porque tem mudado a vida de pessoas. O Eduardo, eu escutei um comentário de um usuário da Inon, um senhor, que não tinha nada lá na casa dele. Ele era solteiro, estava tudo sossegadinho na vida dele. Ele arrumou até o namorado com a internet. Correto. É um cliente nosso da região de São José, que na área rural não tinha telefone, não tinha serviço de internet, não tinha nada. E depois que a gente conseguiu levar a rede, ele acabou conhecendo alguém por rede social e acabou arrumando uma namorada. Ficou muito feliz. É uma história muito legal que a gente tem para contar. Eduardo, nós estamos conversando aqui, mas eu estou observando que tem um menino ali, tem outro menino aqui. Estão tudo de olho, né? Como é que vai ficar a questão dos empregos? Será mantido os empregos? Vai contratar mais gente? Pedro, a gente acredita que quem é da cidade é o melhor recurso que nós podemos ter. E as pessoas que já estavam trabalhando aqui na antiga Sultec, todos serão mantidos de forma... Eles já conhecem a base de clientes, eles já conhecem a cidade, eles já conhecem tudo que precisam. E não adianta, a gente não veio aqui para reinventar a roda. Nós temos muito o que aprender com esse pessoal que já estava aqui, que já conhece a cidade até melhor que a gente. Então todos eles serão mantidos na empresa e esperamos gerar mais alguns postos de emprego na cidade. Eu sou o Pedro Bala aqui para a TV O Repórter e nós somos a notícia de Quitandinha e da sua cidade.